Na Fercal, uma sequência de acidentes graves tem preocupado quem passa pela DF-150 todos os dias. Por causa das fábricas de cimento por ali, o tráfego de caminhões é intenso e muita gente não respeita a velocidade máxima da pista. Esse acidente que acabamos de ver foi entre dois caminhões na DF-150 na Fercal em dezembro do ano passado. O motorista desse caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu. Em menos de dois meses, no dia 28 de janeiro, outro acidente aconteceu no mesmo lugar. Dois caminhões e um carro bateram. Uma mulher de 60 anos que estava no carro sofreu escalpelamento e a outra, de 44 anos, teve traumatismo craniano. Em abril, um carro capotou na Fercal e foi parar em um barranco. O motorista foi atendido e saiu sem nenhum ferimento. O último acidente na DF-150 foi no dia 1º de junho, entre um caminhão e um carro. A motorista do caminhão de 29 anos não se machucou. Já os dois passageiros do veículo pequeno foram transportados para o hospital, mas morreram. A sequência de acidentes graves na Fercal chama a atenção e preocupa quem passa pelo local. As pistas perigosas, que tem muitas curvas e um pouco da imprudência dos motoristas, né? Tanto de carro pequeno, moto, algumas ultrapassagens meio perigosas que a gente acaba se arriscando, né? Aqui na região existem fábricas de cimento e de brita. Por isso o fluxo de caminhão é tão intenso. Além disso, a pista é uma descida, o que pode dificultar na hora de frear os veículos, principalmente os mais pesados. Apesar da placa de sinalização marcar 40 km por hora e outra alertar que o trecho tem alto índice de acidente, muitos motoristas não respeitam a velocidade da via. Peça 80, né? 70, 80. Aí carga pesada, né? Porque o carro vazio ainda é seguro, mas o carro carregado é muito seguro, né? Os caminhoneiros reclamam da falta de paciência dos motoristas de carros pequenos. A gente anda com peso e aí a freagem nossa é mais lenta. Eles às vezes não têm muita paciência para esperar o momento certo de fazer a ultrapassagem. Às vezes eles estão parados no acostamento, entram na frente do caminhão. E às vezes a gente não tem, não é nem por irresponsabilidade nossa. É que o caminhão não tem a mesma agilidade que um carro pequeno e eles, talvez, falte esse conhecimento para eles, né? Esse conhecimento e essa prudência, né? E quando você está no trânsito, especialmente numa região como essa, o certo era que não tivesse que conviver ali tanto carro e tanto caminhão junto, porque isso torna naturalmente o trânsito mais perigoso. Mas quem pega carro tem que saber que caminhão não freia de uma hora para outra. Você coloca a sua vida em perigo. Sobre a reportagem, nós entramos em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem, que é o responsável por essa pista, e eles alegaram que o maior motivo dos acidentes ali é a imprudência dos motoristas. Segundo o DR, a via está em boas condições de infraestrutura e sinalização. Presidente do DR, a via está em boa. Obrigado.